ORAÇÃO PELA IgREJA 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 E dizem muitas vezes eles, Senhor Joaquim, eu não sei como é que fiz aquilo. Eu descontrolei-me e acabei por cometer este crime. Eu não queria fazer isso, mas não sei, ainda hoje eu não sei como é que eu fiz. Ou quando às vezes nos descontrolamos e sem querer damos uma bufetada ao nosso filho. E muitas vezes provocamos uma lesão no ouvido, às vezes numa vista, às vezes no nariz, às vezes na boca e às vezes até pior. Às vezes até pior. Porque nós não clamamos, queridos irmãos, pela mansidão. Não clamamos pedindo ao Senhor que nos faça homens e mulheres mansos, humildes. Que sejamos, que nós possamos dominar a nossa fúria. Que nós possamos dominar a nossa raiva. Que possamos dominar o nosso nervosismo, não é? A nossa irritação, não é? Às vezes até no trânsito. Às vezes até no trânsito. Tem o sacerdote, muito meu amigo, não é? Muito meu amigo. E que em conversa, e muitas vezes nós conversamos, às vezes não temos tanto tempo como gostaríamos de ter. Mas o trago no coração e se ele estiver a ver, ele sabe de quem eu estou a falar. E ele disse-me uma vez. Joaquim, um dia ia no carro, ia com pressa, não é? Para chegar ao local. E sempre ali ia uma tataruga à minha frente. Não é? Era um carro que não andava. E eu não conseguia ultrapassar. E tinha a estrada toda ali para andar e ele não andava. E eu buzinei, 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 não é? E quando tive a oportunidade de passar, era um senhor de idade. Não é? Eu acabei de assassinar com a minha buzina dela. Acabei por irritar aquele senhor de idade que tinha as suas limitações, não é? E que ia naquilo, na mansidão daquilo que era possível, ele conduzir. Que era possível conduzir. Que estava dentro das regras. Quem não estava dentro das regras, dizia o padre, era eu que estava com pressa. Não é? Queria chegar rápido, sem passar por cima de todos. Muitas vezes é isso que acontece. Eu digo, meus irmãos, a partir dessa altura, e já há algum tempo que eu deixei de buzinar. Sou paciente. Faço um exercício, sim. Um exercício que me corre aqui, muitas vezes acelera o meu sangue. Mas esse sacerdote ensinou-me, de facto, eu preciso ser manso. Eu preciso controlar as minhas emoções. Eu preciso controlar a minha fúria. Porque muitas vezes vou ofender o meu irmão. Vou ofender o meu próximo. Por isso, não é? Quando nós estamos mansos, não é? De facto, nós conseguimos chegar mais longe. Nós conseguimos ir ultrapassando as adversidades, os problemas. Quando nos irritamos, quando vem a raiva, muitas vezes nós não conseguimos ver o todo do problema. E, claro, ficam mal resolvidos e muitas vezes trazem consequências para isso. Estou-me a perguntar o que fazer. Exercitar a mansidão. Ou seja, rezar ao Senhor para que a sua mansidão venha sobre nós. Que a sombra da mansidão nos cubra. Que o espírito de mansidão nos cubra. Que o espírito de mansidão nos acompanhe. Que o espírito de mansidão nos controle. Que o espírito de mansidão conduza os nossos passos. Que o espírito de mansidão esteja na nossa mente. Que o espírito de mansidão esteja no nosso coração. Que o espírito de mansidão esteja na nossa vida. Em todos os mentos. Até a dormir. Até a dormir. É reclamando, é pedindo, é pedindo que recebemos. Se eu não pedir, não recebo. Então peça ao Senhor esse espírito de mansidão. E para pedir, rezamos. E já tenho aqui a Bíblia aberta no Salmo 62, que Deus é a única esperança. É nele que estamos lá. É nele que nós depositamos a nossa esperança. E precisamos dessa mansidão como esperança para a nossa vida. Para que controlámos todas as nossas fúrias e os nossos maus pensamentos. Então rezemos. Só em Deus descansa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é o meu refúgio e a minha salvação. A minha fortaleza jamais serei abalado. Até quando atacareis um homem? Todos vós com o intuito de o matar. Como se fosse uma parede a desmoronar-se. Ou um muro em ruínas. Planeiam derrubá-lo do seu posto. Comprazem-se na mentira. Abençoam-me com a boca, mas amaldiçoam-me com o coração. Só em Deus descansa a minha alma. Dele vem a minha esperança. Só Ele é o meu refúgio e salvação. A minha fortaleza jamais será abalada. É este, não é repetir, mas é este exercitar. Pedindo, não é? Diante daquilo que muitas vezes os homens nos atacam com as suas fúrias. Como nós, nos querendo matar. O intuito de nos matar. Não matar fisicamente, mas matar a relação. Matar a comunhão. Matar o diálogo. Tantas mortes que não precisa ser. Não é só a morte física que é considerada a morte. Muitas vezes derrubam, não é? Querem-nos derrubar como se fossem paredes a cair. Ou muro em ruínas. Planeiam derrubá-lo do nosso posto. Comprazem-se com mentiras, não é? Contra nós. Abençoam-o com a boca, não é? Mostram a cara, mas o coração deles está a maldiçoar. Deseja mal sobre nós. E por isso, nós precisamos de perdir mansidão. E logo a seguir, o Salmo vem dizer. Vem rezar. Só em Deus descansa a minha alma. Dele vem a minha esperança. Só Ele é o meu refúgio e salvação. A minha fortaleza. Jamais será abalada. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Ele é o meu rochedo, seguro e o meu refúgio. Confio nele, não é? Confio nele e confiai nele aos povos. Em todo o tempo, desafogai nele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Na verdade, os homens são como um sopro de vento. E uma mentira, os seres humanos, postos na balança, logo venham acima. Logo venham acima. Todos juntos são mais levos do que um sopro. Se as nossas riquezas crescerem, não lhes entregueis os corações. Se as nossas riquezas crescerem, e é lícito que regreixam, mas que o nosso coração não esteja entregue nessas riquezas. Não esteja depositário nessas riquezas. Mas esteja aqui. Só em Deus descansa a minha alma. Dele vem a minha esperança. Dele vem a minha amansidão. Só ele é o meu refúgio e salvação. A minha fortaleza jamais será abalada. Porquê? Porque o Senhor me deu a graça da amansidão. Vamos pedir esta amansidão. E hoje, na sociedade que vivemos, é tão necessária. Que nós possamos testemunhar isso para a nossa família, dentro de nossa casa, em primeiro lugar, para que depois os nossos familiares, os nossos filhos principalmente, também sejam testemunhas de mansidão na escola, no trabalho que fazem, na sua juventude, na sua adolescência. Sejam jovens, mansos e humildes de coração. Da minha parte, queridos irmãos, me despeço com um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Da minha parte, queridos irmãos e humildes de coração.